Pessoal, olha só, tô aqui invadir o canal da Thalia, porque a Thalia hoje foi trabalhar, então ela não pôde gravar pra vocês o que? O que aconteceu? Minha sogra vem me chamar agora pela manhã, dizendo que ela encontrou um caminhão aqui perto quando foi levar a Thalia no trabalho, com mudas, plantas, pra fazer a plantação dela. E a Thalia gravou um vídeo pra vocês, mostrando a parte do plantio, né, e tudo mais. O lado de fora, onde ela vai fazer a plantação, e ela falou que assim, que tivesse as mudas e tudo mais, ia gravar pra vocês, ia trazer um conteúdo mostrando tudo pra vocês. O que acontece? Como ela foi trabalhar, minha sogra encontrou esse caminhão e já conseguiu as mudas, minha sogra perguntou, ah, tu não quer gravar e fazer um vídeo pro canal da Thalia mostrando aqui a plantação? Eu falei, não tem problema, vamos gravar e vamos invadir esse canal. Então hoje estou eu aqui, muito prazer, quem não me conhece, sou o Joaquim, tá, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo. E hoje eu vim aqui, invadi o canal pra mostrar um pouquinho da plantação, e olha que legal, uma das coisas que a Thalia sempre quis, era que os irmãos delas aparecessem, né, no vídeo, e hoje eles vão aparecer. O irmão dela até vai falar um pouquinho sobre questão aí de multiplicação das plantas, eu não sei muito bem o que que é, eu não entendo, ele é bem inteligente, ele vai explicar pra vocês. Mas antes, galera, se vocês não são inscritos, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal da Thalia, ativem as notificações também pra não perder nenhum vídeo, e sigam ela lá no Instagram também, que é Thalia Araújo 07, ela tá postando bastante conteúdo legal lá no Instagram também, então vou mostrar pra vocês agora um pouquinho, mas antes, né, galera, antes disso, antes de tudo, como ela sempre diz, solta a vinheta, tá? Aí tem um tipo de planta que ela tem um ciclo de vida, tipo, a gente tem um ciclo de plonte, porque a maior parte da nossa vida, nossas células são 2N, tipo, tem algas que elas são N a partir da vida delas, só são 2N na hora que elas são, tipo, na fecundação, e aí acontece meiose, então ela é pré-pós-gótica. Depois tem... E as plantas é? Não, mas nas plantas pode ter dois tipos, a pré-espórica e a pós-gamética, que aí tem as que são aplodiplonte, que metade da vida dela é N, metade dela é 2N, mas o que acontece? Tem dois seres multicelulares nela, tipo, nasce uma planta, tipo, sabe os fetos? Uhum. Nasce o feto, aí o feto tem os esporanjos, os esporanjos sofrem meiose, aí ela é pré-espórica, aí delas surgem os esporos. Esporo cresce e vira, assim, uma outra planta, que ela é o protalo. Aí ela é N, mas, tipo assim, ela já é um ser vivo, que coisa por cima. Depois o feto nasce dela, depois a fecundação nela, depois o feto nasce dela e ela some, aí vira o feto de novo. Aí a gente vai... Quando o feto é E é... É um ciclo sem fim. O feto é 2N e o protalo é N. Quando ele cresce, um some, depois quando dá esporo, dá outro, que vem o protalo primeiro... Daí vem, nasceu, e é o ciclo sem fim. Olha aí, galera, ó. Uma mudinha. Pera, mãe, pera, mãe. Esse daqui... Quer aparecer no vídeo também? Obrigada. Esse daqui é pepino. Pepino? Eu comprei duas qualidades, só que eu não sei qual que é qual, então eu vou plantar, depois a hora que nascer a gente vê. A gente vê qual que é. Qual que é. E olha aí o terreno que a Thalia tinha gravado pra vocês, ó, que é pra fazer a plantação. E a sogra já tá aqui, ó. Só lá. Ela tá fazendo a primeira mudinha. O que? A senhora sabe o que ela não fala, sogra? Não o quê? Ela não fala? Não fala, né? Ela é muda. Não, ela é muda. Eu vou plantar aqui, porque depois acho que vai crescer, vai... Ah, não. Olha, é toda engraçante. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui como vocês podem ver é alface, temos de dois gêneros, do mais trespinho e do mais lisinho, eu acho que é do americano, não, se bem que o americano aqui é outro gênero, é, aqui o americano é outro gênero, mas do alface normal e do outro mais lisinho, digamos. E aqui nós temos cebolinha, e aqui nós temos cebolinha, e por último couve, então olha já temos bastante coisa e nada como ter assim essas coisas naturais né, é bem melhor até do que comprar porque você sabe né, como está sendo cuidado tudo, então é muito bom. E olha só isso. boa. Logo, logo vai ter muito mais, porque ali, olha aquele terreno ainda, vamos fazer. E pessoal, essa foi a nossa plantação de hoje, né? Apesar de eu não participar e fizeram essa horta maravilhosa e com certeza vai ter muito mais. Como vocês podem ver, tem esse terreno aqui dá pra gente plantar, tem aquele outro ali e o outro de lá também. Devagarzinho nós vamos fazendo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram comenta aqui embaixo, curta o vídeo, compartilha com os amigos, tá bom? Que ajuda bastante o canal a crescer. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, nós vamos também mostrando as outras coisas que nós vamos plantar pra vocês. Então é isso. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau! 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 Tchau!